Desde 2010, 3 milhões e meio de agricultores familiares que tiveram perda da produção por causa da seca ou do excesso de chuva foram atendidos pelo Garantia Safra. O programa foi criado para assegurar condições mínimas de sobrevivência aos produtores. Feijão, milho, arroz, mandioca e algodão são algumas das culturas atendidas pelo Garantia Safra. O programa ajuda agricultores familiares de municípios que perderam a produção devido a estiagem ou excesso de chuva e que possuam renda média mensal de até um salário mínimo e meio. Nos últimos dois anos, um milhão e meio de agricultores que se encaixam nesse grupo foram atendidos pelo Garantia Safra, número maior do que o registrado no período 2012-2013, quando foram atendidos quase 980 mil agricultores. Desde que o programa foi criado, em 2010, mais de 3 milhões e meio de agricultores foram beneficiados. As informações sobre como acessar o Garantia Safra estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.